Você quer saber como ganhar dinheiro na internet só por estar conectado? Primeiramente, você vai baixar esse aplicativo, ao qual eu vou estar deixando o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois que você baixou e ele fez todo o cadastro, tudo direitinho, ele vai abrir normalmente para você. E aqui, como você pode ver, há uma carteira digital de criptomoedas. Depois, se você quiser, você vem e clica aqui no vídeo tutorial, dá uma olhada nesses vídeos que tem todo aqui para você aprender o que é que você vai fazer dentro desse aplicativo. Depois que você fez todo o procedimento, assistiu todos os vídeos, aqui em cima onde está escrito Experimente o nosso minerador, você vai clicar nele e vai aparecer para você a parte de minerar em nuvem. E aqui, como você pode ver, tem um saque mínimo de 10 dólares. Eu já tenho aí 6 dólares e 75 centavos. Eu vou esperar aqui, o tempo restante, 4 minutos e 10 segundos. Vou esperar ele aqui completar e vamos fazer aqui essa mineração através desse aplicativo. E depois, quando você espera completar, aparece aqui para você, ativar 4 horas minerando.